Olá, agora eu vou mostrar a vocês a revista Moda em Casa da campanha 16. Está com flash porque eu estou gravando esse vídeo aqui depois da pré-lançamentos, porque aí eu estava editando e aí acabou a minha bateria da câmera, tá? Agora, ignorem se a imagem for diferente ou se o áudio for diferente, porque celular é diferente de câmera, né, gente? Essa é a campanha 16. Novas embalagens, novas embalagens não, novos produtos da Frozen. Esses pratos são minúsculos, viu? Seria legal se fosse de alumínio. São novas aqui, dizem que vem com óculos 3D. São livros 3D da Barbie e do Max Till. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Novo foi esse livro aqui, mitologia. Esse aqui, Pegasus. Anjo mecânico também é novo. Novos, na verdade, anjo mecânico e o príncipe mecânico. Eita, que gostado de mecânico. Esse aqui, os crimes do monograma e o box Agatha Christie também. Novos, novos, na promoção, todos os dois. Coleçam seus direitos. Coleçam seus direitos. Eita, que gostado de mecânico e o que é 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 Aí você compra os pingentes separados. Não vem com esses pingentes, tá? Você tem que comprar separado. Eu vou até colocar o brinco desse. Esse brinco foi o que faltou na minha caixa. Vou botar na cliente. Com certeza ela quer de novo. Mega oferta. Porta rolo triplo plástico. Porta mantimentos. Olha, 13 reais o kit. Essas latinhas são bem resistentes. Porém pequeniníssimas. Essa palavra não existe, tá? Pequenas. Elas são pequenininhas. Achei bem bonito. Essa linha aqui, ó. Bem bonita essa linha aqui, ó. Achei bem desenhado. Gostei. E combinou com o amarelo. Nova garrafa. De plástico. 1,2 litros. Ela diz que cabe na porta da geladeira. Aqui são o saldão. Até 70% de desconto. Deixa eu ver aqui. Essas coisas aqui, ó. Esse brinco. De 70 reais, tá? Por 24,99. Eu vou até mostrar a mesma cliente que comprou os outros brincos. Agora ela gosta de brinco, né? Provavelmente vai comprar esse aqui. Minha masculina. É um bolacorda, né? É. Bolacorda. Valenteira. Beее. É. BARES. Prazer. termina com essa sapatilha em algodão tá por 799 essa foi a campanha 16 2015 a moda em casa então tá só falta mostrar a os pré-lançamentos que eu já vou deixar eu já gravei mas aí vocês veem em ordem vem primeiro a de cosméticos depois a moda em casa depois a pré-lançamento tá bom não esqueça de virar caixa tá gostei por favor comentar por favor e compartilhar se quiser tá os três se quiser mas aí o gostei é mais importante isso que você se inscreva no meu canal tá bem importante também obrigado por assistir até a próxima até a próxima revista